Ao seu lado está um ainda muito mais jovem, Martim Neves, que começou muito mais cedo ainda e traz ali justamente a camisola da marca dele, Over It, que começa por se dedicar ao styling, à roupa, à moda. E com que idade? Com 15 anos foi quando comecei e desde já agradeço por ter-me convidado e por poder expor aqui um projeto que está a começar. Como é que se lembra um jovem de 15 anos de começar a desenhar roupa e a vender roupa? Como é que surgiste? Surgiu porque Portugal é um país que está em crise e que apesar de haver várias classes sociais em Portugal, a maioritária é uma que não tem tanto dinheiro para adquirir a roupa que está na moda e a moda é uma moda que neste momento é universal. É uma moda que tanto é nos Estados Unidos como é em Portugal e que até nos países, em África, porque eu tive a oportunidade de ver, é a mesma moda em todo o mundo. E então? E então esses produtos que são da moda são produtos caros e produtos que em Portugal eu reparei que nem toda a gente tinha a possibilidade de os comprar. Apesar de ser um desejo, no geral, dos jovens e dos adolescentes, não havia a possibilidade financeira de os poder adquirir. Então decidiu começar a desenhar? Exatamente, decidiu começar a fazer algo que fosse acessível a toda a gente e que fosse no mesmo estilo do que aquelas tais outras marcas que são consideradas... E hoje que idade é que tem? Hoje tenho 16 anos. 16 anos. Portanto, há um ano começou a desenhar roupa para si próprio e o que é que aconteceu? E essa roupa foi bem aceita a nível depois das pessoas que se davam comigo e quiseram comprar. Exatamente. E depois eu percebi que podia fazer disto um negócio... Começou a vender a roupa, mas teve que mandar fazer, não é? Exato, exato, exato. Eu, antes de mais, procurei um local para fazer para mim e depois, no mesmo sítio onde fiz para mim, comecei a fazer as... vá, pequenas encomendas. Depois, quando comecei a perceber que seria possível fazer disto um negócio, seria possível desenhar mais roupa, fazer mais modelos, diversificar o meu produto, percebi que teria de ser numa fábrica maior, um oferecedor que me permitisse ter preços mais acessíveis para poder vender a um preço acessível também ao cliente. E conseguiu? E consegui... E como é que se tornou numa marca? Como é que convenceu os seus colegas? Eu convenci os meus colegas fazendo um marketing... o pouco que eu conhecia era nas redes sociais, era... E então, como é que fez? Falei com as raparigas mais giras da minha escola e das outras escolas... E depois? E propus tirarem umas fotos para pormos no Facebook. Disse para porem no perfil delas, no Facebook e nas outras redes sociais e fiz uma página. E daí... e daí surgiu depois a tal moda que se pode dizer que sim, que é uma moda na linha de Cascais e agora por todo o país. Portanto, as raparigas mais giras da sua escola foram aquelas que firmaram... confirmaram a marca? Foram. E agora? A marca tem evoluído? A marca tem evoluído bastante porque... isto aqui foi o início. Foi o início em que as raparigas mais giras serviram, mas como é óbvio... Depois já não servem. Agora, agora já não se pode, já não podemos nos basear só em raparigas giras ou raparigas que as outras pessoas veem. É necessário chegar às outras pessoas também de outras formas e de uma forma que elas tenham a imagem de uma marca na cabeça, não associado só a uma rapariga ou a uma pessoa, tem de ser uma forma a que se cria isso ao desporto que fazem, ao dia-a-dia, ao que vêem na rua. Portanto, calculo que é uma roupa confortável, uma roupa desportiva, uma roupa muito jovem, muito aliciante, muito atrativa para jovens. Exato. E a preços bem mais baratos do que se fosse a tal roupa de marca. E como é que num ano de 15 para 16 se faz tanta coisa? Se impõe uma marca, se contrata um... enfim, uma grande empresa para... Sim, sim. Para concessionar, para confeccionar, como é que se faz isto tudo? É preciso ter força de vontade, é preciso ter alguma visão sobre os factos que é realidade económica em Portugal e sobre o que é possível e não é possível fazer. E há pouco ouvi aqui uns risos quando se falou de empreendedorismo. Eu não estou de acordo porque acho que se nós não fizermos nada, ninguém fará. Ah, mas eram uns risos saudáveis, eram uns risos engraçados. Eu não achei. Eu penso que às vezes é necessário uma pessoa ter uma mentalidade um bocado mais ambiciosa e pensar que se eu não fizer, quem é que vai fazer? Se eu não lutar por mim, quem é que vai lutar? Se eu não começar agora, não era necessário começar agora, mas se eu não começar em algum dia, ninguém irá começar por mim. E foi assim que eu pensei. Eu pensei, pronto, eu tenho uma ideia, eu quero avançar com ela. E se eu não avançar, ninguém vai avançar por mim. Descobrou os estudos, tem conseguido manter os estudos em paralelo? Tem, tem, tem conseguido manter os estudos, apesar de ser difícil porque... Posso fazer uma pergunta ao Mati? Tu tens ideia de onde é que as camisolas são feitas? São feitas na China com os trabalhadores a ganharem 2 dólares por dia? E a primeira matriela de arroz? Para caso não, são feitas numa empresa portuguesa porque... E essa empresa portuguesa quanto é que ganham os trabalhadores? É que maioritariamente nas empresas textas os trabalhadores ganham o ordenado mínimo, o que segundo a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, neste momento não é suficiente para viver, compreendo-se isso. Mas esses tais de trabalhadores que ganham o ordenado mínimo, pelo menos não estão no desemprego. E que é uma realidade... Bom, eu gostava de dizer... Eu queria perguntar em Dom Martim, como é que os pais acompanharam este processo empreendedor do filho com 15 anos? Os pais, os pais de início acharam uma ideia engraçada e uma ideia que possivelmente podia resultar, de um momento orgulhoso, mas acham que cresceu demasiado e que, se calhar para uma pessoa da minha idade, é difícil gerir tudo, gerir a escola, gerir a minha vida... Porque neste momento a roupa está aí nos pontos de venda, já saiu do Facebook, está em lojas, e está aí, e está a pensar já a exportá-la, não é? Já exporto, já exporto. Já exporta? Já. Isto é um fenómeno. Exporta para... Exporto via internet, já recebi pedidos da Nova Zelândia, da Noruega, de vários países estranhos de Inglaterra, são países estranhos, mas que surgem porque ou têm um familiar em Portugal, ou porque viram na internet, qualquer coisa, até porque faço, tenho vídeos de bodyboard, tenho aqui um bodyboarder que é o meu patrocinado, está ali em cima, que é o Steph, depois tenho vários outros desportistas que são reconhecidos depois no mundo do seu desporto. Consegue, portanto, entrar em desportos, no âmago de certos esportos, para vender roupa. Que dão visibilidade mundial. Exato. Bom, num ano, tanta coisa que fez a partir dos 15 anos. Não lhe posso dar a palavra para já, está ali uma jovem. Os centros jovens do país estão no desemprego. Já lá vamos. O salário mínimo no nosso país não dá para viver. É verdade. É a questão central que se coloca a... Já vamos falar na segunda parte, falta-nos uma outra parte como esta. Quero agradecer ao Martim, voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras.